Amém oukk a dizer oudert xê foi 0 a dizer 1 1 em antes a uma ex e oi 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 o Ullo! Ullo! O mamáio! What's up mola co mola! Tu as frag mainstream, tu as frag. Ullo Mesmo! Ullo vezes. Ullo! . . . . . . Culejo! Desiste! Desiste! Não, 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 não... Que nos deixa! Que nos deixa! E aí E aí Cazindra 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 Manea mudele Bola 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 Bull é o povo! Siloana! greater power!